É, pessoal, é verdade, parece que o chat GPT está aí disseminando determinadas falsas acusações íntimas contra homens. E agora, esteve aí todo esse problema do Me Too, toda essa questão, essa polêmica toda envolvendo acusações, falsas acusações, necessidades de proteções a direitos fundamentais, de um direito penal doido que vai surgindo por aí, que, enfim, vai acabando com determinadas garantias fundamentais em prol da segurança pública, o que nunca foi defendido pelos criminalistas, pelo contrário, a ideia é que o direito penal está aí para proteger o indivíduo, mas a gente já tem aí uma nova situação, o chat GPT está fazendo acusações falsas, íntimas, então parece que a vítima aqui é o advogado criminal de defesa Jonathan Turley, e ele vai jogar no ventilador os seus medos sobre os potenciais danos da inteligência artificial, e ele vai fazer isso com base no que aconteceu com ele, simplesmente o chat GPT andou escrevendo em diversas plataformas em que o GPT-4 é utilizado, que ele é, na verdade, uma pessoa e foi acusada de violação íntima contra uma mulher, então ele nunca fez isso, ele nunca foi acusado de violação íntima, e a acusação não tem pé nem cabeça, mas foi inventada essa alegação em uma faculdade em que ele nunca deu aula, em uma viagem que ele nunca fez, e sobre uma alegação que nunca foi feita, ele já era um grande ativista sobre os perigos da inteligência artificial para a liberdade de expressão, e agora ele está colocando essa questão de quem vai responder pela difamação feita por um robô, então, se for um jornalista de fama, diz que você perpetrou uma violação íntima, você vai lá na direção do jornal, você tem como processar o jornalista, você tem caras e bocas a qual você pode se remeter, mas e agora, e o robô? E o robô? O robô agora virou um robô woke, virou um robô ligado à ideologia que venceu, e agora está fazendo aí acusações, ou está tendo umas determinadas opiniões um tanto quanto tendenciosas, o cara falou que inclusive ele fez sugestivos comentários íntimos a uma aluna, e a tocou de uma maneira íntima, olha só a difamação feita contra o Jonathan Turley, e o Jonathan Turley nunca passou por isso, nunca tinha dado aula nessa universidade, nunca tinha feito viagem para Alaska com uma aluna, e está lá ele sendo difamado pelo robô, sofrendo essa falsa acusação, aí está lá ele pê da vida, falando, isso é uma acusação falsa, de violação íntima, eu nunca fiz essa viagem, está tendo que se defender publicamente pelo que o chat GPT fez, ele fala que o chat GPT não o contactou e nem pediu desculpa, olha que robô mal educado, eles não quis falar nada sobre o que aconteceu, nem a empresa, e esse é precisamente o problema, porque realmente se você, algum jornalista, faz alguma besteira, você tem a quem recorrer, se um robô faz alguma besteira, e agora? Quais são as implicações sobre a liberdade de expressão, sobre a propriedade intelectual, e sobre a difamação agora que o chat GPT pode fazer? Porque você veja, ele não é muito preciso em relação a fatos, por isso que eu digo que essa inteligência artificial aí, olha, vai ter tempo aí para ela dar algum resultado, e ela não vai conseguir responder com esses robôs super fantásticos, até a crise de natalidade vir, me parece que não, vamos ver, nós vamos acompanhar aqui, enquanto estivermos vivos, não é verdade? Mas está aí, não olhou para a cara dele, não pediu desculpa, roubou mal educado, e falou aí a falsa acusação contra o Jonathan, isso não foi reportado só em um determinado chatbot, no Bing, chatbot da Microsoft, isso aconteceu também, porque usa a mesma tecnologia, o GPT-4 e o OpenAI, essa acusação de difamação feita pelo chat GPT, de falsas acusações íntimas, vem pouco depois de haver uma outra acusação, dizendo que o chat GPT parece se identificar com determinados específicos humanos, que estariam relacionados à ideologia woke, por exemplo, o chat GPT, ele faria muitas piadinhas sobre homens, mas qualquer coisa que você falasse sobre as mulheres, seria visto como derrogatório, então ele seria protetivo em relação às mulheres, mas adoraria uma piadinha ali que diminuísse os homens, ele suporta piadas sobre Jesus, mas uma piada sobre ela já seria o problema, então o chat GPT é um chat GPT woke, é um chat GPT das minorias, e aí ele começou a vibrar ali com as falsas acusações, não são pessoas que estão fazendo essas falsas informações, então você não tem quem punir por essa fake news, porque na verdade é um robô. E aí, como é que vai ser a situação agora? Se se espraiar aí os robôs de uma outra maneira, por um exército de robôs da ideologia que vem, um exército de robôs feminimimis, se todo mundo aí for seguir aí o chat GPT e ter uma ideologia woke, o que será da humanidade? Escrevam aí o que vocês acharam dessa notícia, e um abraço e até a próxima.